Boa tarde meu povo, tudo bem com vocês? Tô fazendo aqui o primeiro vídeo pro canal, eu sou de Nova Carvalho E eu vou mostrar um pouco da beleza do Pará, né gente? Olha aí, ó Praia de Marudá, uma ilha de pescador E eu vim passar meu domingo aqui, né? Comer um peixe assado na Brás Deixa eu virar aqui pra mostrar mais um pouco pra vocês da... Da ilha de pescador Fica bem na beira da praia, na praia de Marudá Olha aí meu povo, é assim, que é a ilha, ó As casas de madeira, né? Muito barquinho assim, parado com o rei de dentro Isso aqui tudo é pra pescador pescar É o meio de sobrevivência deles, né? Isso aqui é uma ponte que tá quase caindo Isso é um pé de mangue E é assim as casas, tudo de madeira Né? Porque como a laga, a maré é a laga, aí fica assim Deixa eu mostrar pra vocês mais um pouco Mais outros barquinho aqui Tem um barquinho aqui bem na beira, a maré tá secando Hum, que bonito E é isso aí, gente Deixa eu ir mais um pouco pra cá, pra frente Tá meio deserto porque hoje é domingo Pessoal, acho que tão tudo votando, né? Já é dia de votação É assim que é E... A maré tá... A maré tá querendo secar Isso aqui é uma lancha pra atravessar Lá pra ilha de Agudual Isso aqui é umas canoas Tá bastante sujo aqui porque a maré é de Agudual Tudo pra fora Isso aqui é uma canoa motor Pesca Gente, tá deserto Não tem ninguém, ninguém Parece que o pessoal Tudo fora da cidade Até porque as casas tá tudo fechadas E é isso aí, meu povo É aqui que é ali de pescador de Marudá Praia no Pará, Marudá Deixa eu voltar pra cá Deixa eu voltar E é que vista mais bonita E se é meu povo assim, o que é? Eu gosto de estar assim Eu gosto de morar assim Em um lugar assim Mas só que eu não moro mesmo aqui Porque eu moro em Curuçá Outro lugar no Pará Ainda não tem pista Ainda não é asfaltada É tudo na Pissarra E aí E aí Eu sei mais já tomei de casse Obrigado.